Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse costume, esse hábito que muitas pessoas têm de pesquisar sobre o tema antes de escrever. Vou te falar uma coisa sobre isso. O tempo de estudo de redação é dividido em etapas. Quando você começa a estudar redação, que você precisa melhorar o seu domínio do texto, você precisa melhorar a sua argumentação, precisa conhecer as competências, aquilo que será avaliado, aquilo que é considerado um bom texto, é legal você pesquisar sobre o tema para formar a sua opinião sobre o assunto. E aí depois você tem a fase que você já tem um domínio do texto, mas precisa melhorar o seu argumento. E aí você continua pesquisando sobre o tema. Quando você recebe uma redação, você vai pesquisar na internet. E aí você chega na reta final de estudo, você continua pesquisando sobre os temas antes de escrever. Você está apenas se enganando. E aí depois a pessoa chega na hora da prova, ela tira uma nota na redação que é inferior à que ela costumava tirar, e ela acha ruim, ela culpa o professor, ela culpa a banca, mas esquece de perceber que ela tirava aquela nota porque ela pesquisava sobre o tema antes. Essa pessoa está habituada a pesquisar sobre o tema, só que na hora da prova você não tem como pesquisar sobre o tema, você tem que tirar as coisinhas da sua cabeça. E você precisa começar a treinar isso enquanto você está estudando. Deixar para testar essa habilidade na hora da prova não vai funcionar, não vai dar muito certo, a chance de dar errado é muito grande. Você no seu tempo de estudo em redação, tente estudar as coisas avulsas, por exemplo, veja uma aula de atualidades, lê notícias, veja o que está acontecendo, mas não pesquise antes de escrever a redação. Isso é só uma forma de enganar a sua nota, aliviar o seu ego, falar assim, nossa, olha a minha redação como está boa, olha a minha nota como está boa, mas essa nota não é real, essa não é a sua redação nua e crua. Essa é a sua redação depois de fazer uma pesquisa, depois de entender o ponto, depois de entender o assunto, pesquisar argumento, entender os posicionamentos, pró e contra os problemas, as consequências, as causas, etc. E aí, essa não é a sua redação. Você precisa aprender a escrever uma redação com as coisas que você tem, com o seu posicionamento individual, sem pesquisar, sem ser modificado por uma pesquisa no Google. Você precisa fazer isso enquanto você está estudando. Então, pare com essa pesquisa de tema, porque isso é só se enganar. Você está apenas enganando a si mesmo. Você não está enganando o corretor? Você não está enganando o seu corretor? Não está enganando os seus coleguinhos? Você está só se enganando. Você está só passando você mesmo para trás, porque você precisa fazer uma redação com o que você tem, que é aquilo que você vai ter na prova. Então, como a gente está estudando redação, para fazer uma boa redação do Enem, para conseguir uma boa nota, pare de pesquisar, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Não importa se você tira uma nota baixa no seu cursinho, se você tira uma nota baixa enquanto você está estudando, porque você não pesquisa, porque o estudo, o tempo de estudo é isso, é para você melhorar, evoluir. Mas não adianta você tirar nota alta no seu tempo de estudo, chegar na redação e tirar uma nota baixa. Não adianta nada. Então, pare de pesquisar e tente escrever redação com as coisas que você tem, com as coisas que você tem em mente. Eu tenho certeza que você tem posicionamento, você tem repertório, tudo isso sem precisar pesquisar. Mas você precisa começar a treinar isso agora. Você precisa treinar isso antes de chegar no dia e depois ficar decepcionado com a sua nota final. Se você tem hábito de pesquisar sobre o tema, ou se você já não pesquisa mais, deixa aqui nos comentários. Vamos ver quantas pessoas pesquisam e quantas pessoas não pesquisam antes de escrever. Tchau!